Salve, salve minha galera do canal, Som do Pará, beleza? Galera, pra vocês que não me conhecem, galera, eu sou o Jair Oliveira, galera E eu faço esse tipo de conteúdo aqui, falando das aparelhagens do estado do Pará Galera aí, se quiser me seguir lá no Instagram, vai lá, Jair Oliveira Pra vocês verem aí o meu dia a dia, eu posto tudo lá no Instagram meu aí, galera Galera, trazendo hoje, galera, a aparelhagem J-Som, lá da ilha de Marajó, galera A aparelhagem vai fazer o lançamento aqui em Castanhal, galera, aqui na minha cidade, Castanhal E vai ser o encontro, galera, Passat Moral tem de um lado e o J-Som, a Fênix, Dom Marajó, galera Vão tocar as duas aparelhagens aqui, sábado agora, dia 19, a aparelhagem J-Som e o grande Passat Moral, galera A aparelhagem J-Som que tá vindo aí conquistando o coração da galera, no público mesmo aí E o grande Passat também, galera, aqui em Castanhal, ele tem um público aí muito fiel mesmo A aparelhagem Passat Moral, galera E o Passat Moral aí, não sei não, vai J-Som e Passat, vai ser casa cheia mesmo aí E quem comanda lá o Passat Moral, galera, é o DJ Dieguinho e o DJ Físico e o DJ Cleocinho E o Mestre da Fuga lá, DJ Sassá Moral, que comanda lá a aparelhagem lá É o carrinho mais doido aqui da cidade modelo, Passat Moral, galera E do outro lado vem o J-Som, galera, J-Som lá da Ilha do Marajó Com o DJ Fernando Boy aí e o DJ André E vem o novo DJ aí que ninguém sabe ainda, até agora Ninguém sabe, mas é hoje Hoje vão lançar lá em Belém, lá no Recreio, lá vão lançar o novo DJ aí Todo mundo aí tá na expectativa aí, aguardando aí quem vai ser o novo DJ aí do J-Som E é isso aí, bora acompanhar aí, galera E eu tô com um vídeo aqui da aparelhagem J-Som, galera Aparelhagem J-Som aí, fica aí com o vídeo aí, família J-Som, galera, J-Som, galera Já, 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 já E aí, vida, né E aí, vida E aí Marajó e a aparelhagem aí tá dando o que falar Aqui nos quatro cantos do Pará A aparelhagem de soltação A Fênix do Marajó, galera E de outro lado vem o grande Passat Moral, galera Vou fazer umas imagens aqui Lá na multi-evento, lá no dia do aniversário do Sassá Moral lá Alotou lá, ficou enxameado lá, galera E Jotação e Passat ali, mano Vai socar de ponta a ponta, ó Bora lá pro vídeo Obrigado a todos Pegamos! Parabéns, Mola de Duido! É... E grita! Vai, vai! Joga! 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 Deixa o baixinho e o baixinho Agora! Bora, molecão Bora, molecão Vem com os maloca com a dancinha do chocada Vai, vai, vai! Vem com os maloca com a dancinha do chocada Vem! Alô, Ivão e Alô, Júnior! Ele tá chapadão O que que eu vou fazer? Vou ligar pro Sassá Moral Ele tem que me atender Atende, meu senhor Atende Eu vou atender Atende me atender Atende me atender E desde já, já queria agradecer a todos os inscritos aqui do canal. Muito obrigado mesmo, a galera que está chegando aí. Muito obrigado, galera. E é nóis. Bora guardar aí a Fênix do Marajó. É castanhal versus Marajó, galera. Bora lá. Marajó.